Assista agora, Multifoco. Chegando para a inauguração do Pérola Park Shopping Atacadista. Uma noite que vai ficar marcada no calendário da moda de Maringá e região. Os empreendedores prepararam uma grande recepção para os ilustres convidados. A surpresa da noite, show com a família Lima e muito mais. Vem comigo! Shopping Atacadista. Hoje em diaша é uma hora que tem bekachada na bicicleta. Mais muito mais que vai ficar marcado no calendário da moda de Maringá e região. Fala com o Fábio Costa, superintendente do Grupo Optimus. Bom, noite maravilhosa, né? Muito glamour, muita moda, circulando aqui pelos corredores já, né? E eu fiquei sabendo que até o aeroporto ficou congestionado, então daqui pra frente o negócio vai bombar. Veja bem, é uma noite muito feliz, realmente de sucesso. Maringá recebendo um grande empreendimento, o Pérola Park, o shopping atacadista completo, com mais de 250 lojas. E é verdade, o aeroporto ficou esgotado, os voos deu final de semana, sábado e domingo. Toda a região nossa aqui, a rede hoteleira, tá com 100% de ocupação. Maravilha! Bom, e como que funciona, né? As excursões, como que é esse dia a dia? Olha, nós temos agentes de moda espalhados pelo Brasil todo. Hoje, nós temos um número de cerca de 300 agentes, né? Espalhados desde a região do extremo sul do Brasil, até o norte, nordeste, sudeste do Brasil. Muita gente de Minas, aqui do estado do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estado de São Paulo compra muito aqui também. O detalhe é o seguinte, vieram muitas lojas também de São Paulo, lojas lá do Brás, lojas do Bom Retiro, que certamente o lojista da nossa região, aquele que tem uma pequena loja, tem uma boutique nas pequenas cidades, não há necessidade nenhuma mais de viajar a São Paulo, a correr risco, a insegurança que tem lá no bairro do Brás e do Bom Retiro. Certamente essas marcas estão aqui no Pérola Parque Maringá, estão aqui na nossa região, e não há necessidade de viajar tão longe mais, para ter acesso a grandes marcas que nós temos aqui, as melhores marcas dentro do Pérola Parque. Mábia, muita gente, né, quis estar aqui nessa noite, mas deixa um convite a toda a população de Maringá e região, para vir conhecer e prestigiar esse grande empreendimento. Olha, fica o convite para todos vocês que têm aí uma pequena loja, uma loja de médio porte ou de grande porte, e que é constituída, que tem um CNPJ, quem não tem cadastro ainda, venha, o cadastro é feito aqui na hora, pouca burocracia é feito na hora, já sai com o cartão de liberação de compras na hora, para aqueles que são lojas constituídas, que tem o CNPJ. O shopping é atacadista, só vende realmente para o revendedor, mas fica o convite para a comunidade, aqueles que querem nos visitar, as portas do shopping estão sempre abertas. Só para ver o belo, coisas belas, vale a pena. Muito obrigado, nossas portas do Pérola Parque, do Grupo Op, estão sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Ricardo, o nosso corredor da moda ficou ainda mais charmoso com a chegada do Pérola Parque. É verdade, o Pérola Parque vem consolidar a Maringá como polo de atacado de pronta entrega, agora são 650 lojas, faturando um bilhão por ano, gerando 40 mil empregos no setor do vestuário, e isso só tende a crescer. Agora, com a consolidação do moda Maringá, o patrocínio de time de vôlei, a construção dessa união entre todos os shoppers de atacado, Maringá só tem a ganhar e o Pérola é um elemento importante nesse novo momento que a cidade vive. Olha, sucesso, tudo muito bonito, um empreendimento que orgulha Maringá e toda a nossa região. Nós estamos aqui para acompanhar e registrar nas nossas retinas essa beleza, essa maravilha que veio para Maringá. Bom, nós mulheres amamos, né? Está lindo as opções. Lindo, o verão está lindo, as cores. E o shopping está belíssimo. Maringá está na moda, hein? Pois é, está na moda, é a capital da moda e é muito gratificante para nós recebermos esse empreendimento. A Câmara já, nessa semana, esteve com os empreendedores para cumprimentar, né? São 850 empregos, 250 lojas, na segunda fase, hotel, centro de eventos, quantos empregos, quantos impostos, então nós temos que cumprimentar os empreendedores. Isso aí é uma coisa muito boa para Maringá e especial para a nossa região. E o Pérola Parque vem reforçar aquilo que nós já temos, que é a nossa capital do vestuário, aqui em Cianorte, e esse corredor da moda que vai de Maringá até Cianorte. Então eu acredito que com esse empreendimento ajuda a consolidar esse polo, que é um polo muito importante para o Brasil. Os empresários de muita visão, não é mesmo? Qual o recado que você deixa aqui? Olha, o Cleverson, eu tive a oportunidade de visitar a indústria dele lá em Pérola, conhecer todo o trabalho. É um jovem empreendedor e que merece o nosso respeito e a nossa consideração. Eu acho que isso demonstra que sempre tem espaço para crescer, para desenvolver. O país, o Brasil, é uma maravilha. Permite que jovens talentos possam fazer um império como esse e fortalecer a economia da nossa região. Música 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 E aqui nos bastidores eu converso também com a Paula, que ao lado de um grande empreendedor tem sempre uma grande mulher, né Paula? Isso mesmo, sempre ao lado, né? Como que foi esse processo todo de construção do shopping? De que maneira você ajudou e colaborou? Olha, o Pérola Park, ele foi o maior desafio do Grupo Opinus, né? Porque uma obra com essas proporções, né? O maior shopping do sul do Brasil, ele foi idealizado com muito carinho, com muito cuidado, para trazer muito conforto para todos os clientes, os guias, e até mesmo para os próprios lojistas, para proporcionar essas lojas lindas que vocês estão vendo aí, essa parceria toda com grandes marcas, né? Graças a Deus, as melhores marcas do Brasil, no atacado, estão aqui junto com a gente. Eu, como diretora de criação, acabo acompanhando mais por dentro das nossas lojas, né? Colocando sempre novidade à frente, aqui trazendo tudo que tem de mais moderno para dentro do empreendimento. Converso com o empreendedor, o Cleverson, que está muito feliz, né? Presença das autoridades, mas também do público, que aguardou tanto tempo a realização desse shopping, né? É verdade. É um sonho, é um projeto sendo realizado. Ficamos felizes aí em poder cumprir a data, né? Estipulada desde o início, dia 4 de agosto. E para a gente é um prazer enorme poder investir numa cidade que vem se destacando cada vez mais. O pessoal diz hoje que é a capital paranaense da moda, né? Então, para nós é um privilégio imenso estar colocando o nosso shopping aí para agregar e para, claro, somar mais com esse mercado da pronta entrega já existente em Maringá. A estrutura dele é maravilhosa, bem completa, não é mesmo, Clevers? É verdade. A gente procurou fazer um projeto inovador, né? Onde a gente traz o melhor da arquitetura, porque os nossos consumidores, o nosso público também é exigente. E nós trabalhamos com moda e vendemos essa cultura, né? Essa coisa bacana. Então, fizemos, sim, um shopping moderno, agregando serviços desse shopping, né? Em breve estaremos aí inaugurando um hotel anexo 4 estrelas com aproximadamente 300 leitos, centro de eventos, né? Então, são coisas que agregam e traz um benefício maior para o nosso lojista, para o nosso cliente aqui do nosso empreendimento. É o diferencial, né? Quais são os próximos projetos aí do grupo? Dá para antecipar alguma coisa? Olha, nós temos o portal Shopping. Nós adquirimos há pouco tempo, há um ano e pouco. Temos um projeto lindo, né? Que é aqui para Maringá também. E se Deus quiser, em breve, estaremos lançando ele também. O tom pérola, né? Na cartela de cores, representa o clássico, o atemporal, não é mesmo? Então, só fazendo aqui um comentário, né? Que o Shopping Pérola veio para ficar e para fazer a diferença. Por tudo isso que nós estamos agregando nesse nosso empreendimento, eu entendo que venha somar e com certeza, não tenho dúvida de que vai ser um divisor de águas esse mercado também. Maringá está na moda. Maringá e toda a nossa região. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Te Quiero. Olha só que nome sugestivo. quando você viu o projeto, conversou com toda a equipe, disse, com certeza, tem que instalar uma loja. É, exatamente. A gente está tentando... Como a gente tem uma marca, a nossa marca TQ era uma marca... A gente está trazendo um pouco da atmosfera do varejo para o atacado. A gente tem loja no Shopping Murumbi e tal. Mas a gente está querendo trazer essa atmosfera diferente. A loja é super moda, jeans. Então, estamos tentando trazer um trabalho diferenciado para cá. Vamos ver agora se vira. Acredito que vai ser muito bom. É, para nós foi uma grande honra receber o convite do empreendimento para participar aqui do Shopping. E aí, claro que nós caprichamos com todo carinho, abastecemos as lojas. E é o mesmo padrão de lojas perfect. Bom, será uma grande estrutura, né? Por trás aí de todo empreendimento, o hotel, não é mesmo? Qual é a expectativa? A expectativa é de ampliar o mercado e com isso, com certeza, prospectar novos clientes. Já vem sendo feito um trabalho pelas relações públicas todas, pelo pessoal do Shopping, em trazer novos clientes, novas regiões. Também os clientes que já conhecem o Polo de Maringá. E com isso, é claro, nós temos lojas também, outros shoppings, mas a nossa ideia aqui é prospectar novos clientes e atingir novos mercados. Música Você assistiu Multifoco. Música 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 Música